O município de Joara, como um dos mais importantes também do Vale do Arinos, tem a estrutura do SAMU. A unidade está localizada, anexa ao hospital municipal aqui da cidade e oferece os mais diferentes atendimentos à população do município. A equipe do SAMU é constituída por motoristas, técnicos em enfermagem, uma equipe excelente, extremamente qualificada, a nossa equipe, assim como de todo o hospital municipal. A nossa sociedade tem ganhado muito ao longo dos anos, porque são pessoas que são muito responsáveis, muito comprometidas, assim como toda a nossa equipe. Nós temos diversos chamados durante o dia. A maior parte é para acidentes mesmo de trânsito. E aí, entre vários outros, tem diversos chamados, mas o que mais sobressai é realmente o de acidente de trânsito. Quando a gente recebe esse chamado aqui na nossa central, né, de telefone, nós procuramos ir o mais rápido possível. E a gente pede, assim, a colaboração da população, porque nós precisamos saber onde que está essa pessoa, né, para a gente responder esse chamado. Qual é o endereço correto, o nome da pessoa. Então, é necessário que a população, ela entenda que as perguntas que são feitas pelos atendentes do SAMU, elas não são aleatórias, elas têm um objetivo, né, e esse objetivo é para salvar a vida daquele que precisa do socorro. E nós atendemos o socorro o mais rápido possível que a gente consegue, né, como eu já disse anteriormente, a nossa equipe é muito comprometida, né, e são excelentes servidores e nós fazemos aqui o nosso melhor para atender esse chamado o mais rápido possível. Quando é da zona rural, nós temos algumas situações na onde que as pessoas acionam o SAMU, eles trazem essa pessoa, né, e às vezes desencontra, né, muitas das vezes eles não passam a característica do carro que está trazendo essa pessoa. Então, isso é um alerta que a gente dá para a população, né, porque se essa ambulância, ela se desloca da cidade para a zona rural, ao verem essa ambulância, então, que parem para transportar, então, esse doente ou essa pessoa que está acidentada ou a pessoa que está ali realmente precisando do socorro, né, imediato. E acontece muito o desencontro, né, às vezes a equipe, ela anda quilômetros e a pessoa que fez o chamado, ela já passou para essa ambulância, muitas das vezes ela já chegou aqui, e aí o pessoal, a equipe, ela precisa encontrar um ponto de internet, porque a nossa zona rural, ela não tem cobertura de celular, né, como a maioria do estado do Mato Grosso aqui, e daí gera um certo transtorno, gera uma certa dificuldade, né, então a gente pede para a pessoa que ela está na zona rural, que ela precisa desse socorro, ela pode vir, sim, de encontro, mas ao vir, ao ver essa ambulância, que ela pare, que ela transporta, né, esse paciente, então, para a nossa ambulância aí. E, assim, para nós é um prazer, né, a gente atender a população, e nós temos, assim, esse comprometimento, nós estamos aqui para servir o próximo, para servir aquele que mais precisa. Na oportunidade, nós conversamos também com a enfermeira responsável pelo SAMU. Ela destacou algumas observações importantes para a sociedade ao acionar o serviço. Aqui, nós contamos com o SAMU, que é a unidade básica, contando com o técnico e o condutor, e também temos uma ambulância simples com apenas o condutor. Então, o SAMU, a gente prioriza para pacientes que estão em situação mais grave, por exemplo, um acidente de trânsito, um paciente com crise convulsiva, uma questão de infarto, situações realmente mais graves. E a equipe da ambulância simples, ela é destinada para pacientes que são acamados, que, por exemplo, está tendo algum tipo de mal-estar, que não tem condições de estar se locomovendo até o hospital. Então, é dado prioridade a esses pacientes. O que a gente também orienta a população é para que, em situações onde a pessoa consiga se locomover e se deslocar até o hospital, que essa pessoa venha com o seu meio de transporte. Porque, por exemplo, se a gente dispõe a ambulância daqui e se depois surge um tipo de acidente, que nossa ambulância está em algo, que a pessoa poderia estar vindo aqui ao seu hospital. Então, interfere em todo o nosso fluxo de atendimento. Então, a gente pede também para a população que, quando ligue na unidade aqui do hospital, solicitando esse transporte para se locomover até esse local, que passe todas as informações necessárias que a equipe solicita, com o nome do paciente, com o que ele realmente está sentindo. Porque, se, por exemplo, for um paciente muito grave, a gente pode mandar até mais equipe para fazer um atendimento, a gente pode estar mandando um enfermeiro junto, ou um médico para acompanhar, além desse técnico que já faz parte realmente dessa equipe. Então, essas informações são extremamente importantes para que falem, para que a gente possa também prestar um bom atendimento. E, igual a Mayara comentou, aqui nossos profissionais, eles são totalmente comprometidos, realizam um bom trabalho, mas a gente conta com a ajuda da população também para conseguimos desenvolver um bom papel para o cidadão. E com relação à questão das pessoas acionarem o SAMU, qual é o telefone? O atendimento é feito aqui mesmo, direto, numa central de atendimento no município? Isso. Tem um telefone que fica aqui disponível. Normalmente é 192 mesmo, que acaba caindo aqui no hospital. A gente tem um atendente, tanto durante o dia quanto à noite, que fica responsável apenas para essa parte, de receber esse tipo de ligação. E quando acontece de não ter o contato, sempre é disponibilizado o WhatsApp também, ou o telefone para contato, que é 99917-1190. Então, se por um acaso o 192 não estiver funcionando, tem esse outro número ainda que a população pode estar ligando para pedir esse transporte.